Fala galera do Foco Investe Educação Financeira, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje estaremos comentando sobre o Fundo Imobiliário Deva11. Ele, meus amigos, que neste momento que eu estou gravando aqui o vídeo, está cotado a 87,46, divulgou para a gente dividendos no dia 7 de dezembro. No vídeo de hoje que a gente está gravando, no dia 8, por volta do meio-dia, ele apresenta uma alta de 0,53, lembrando que ele teve o desconto, pois é hoje, é data X, então o fundo já abriu aqui o pregão com o desconto dos dividendos e veja que ele já está subindo 0,5%, não para a galera que fala que o Fundo Imobiliário não compensa, porque paga o dividendo e ele nunca cresce, ele vai caindo, está aqui, olha só, ontem, quem comprou até ontem vai ter direito a receber dividendos e ainda já abriu aqui em alta, olha só, nos últimos 5 dias a gente tem, meus amigos, ele vem subindo 2,29, fora dividendos que foram anunciados aqui e nos últimos 30 dias uma queda ainda de 3,43, nos últimos 6 meses 10,71 e de janeiro para cá 16%, então quer dizer que não valeu a pena? E é aqui que eu mostro para vocês que não, a gente vai estar comentando um pouquinho mais sobre isso durante o vídeo e sim, respondendo essa questão, valeu a pena e eu vou mostrar, beleza? Antes da gente continuar, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para não perder os nossos próximos vídeos e claro, deixe o seu gostei, dúvida ou sugestão aqui abaixo, beleza? Pode estar deixando. Veja só que nos últimos 12 meses uma queda de 11,11%, já vamos agora comentar sobre dividendos aqui no Status Invest, ele pagou R$13,76 nos últimos 12 meses, o que traz um dividend yield de R$15,81, mas calma lá, vamos aqui com calma, ele estava a R$98,39, isso nos últimos 12 meses, então vamos lá descontar esse valor de R$13,76 para ver, meus amigos, se de fato valeu a pena. R$13,76, ele caiu R$10,93, então sim, quem comprou em dezembro já recebeu superior a esse valor de queda, está aqui, não precisa nem de fazer cálculo, ele caiu R$10,93 e quem comprou lá atrás recebeu R$13,76, então valeu a pena, porém, tem aqui um outro ponto, olha só, R$99, ele bateu aqui R$104, você pode ter comprado aqui e pode ter comprado aqui, como também você pode ter comprado nesse momento aqui, olha só, R$92 lá em abril, onde essa queda seria de somente R$5,4, você pode ter comprado aqui também R$96, que é menor que R$98, então isso já reduz, pode ter comprado R$93, tivemos diversas chances aqui de vir comprando mais e mais cotas, reinvestindo dividendos, aumentando aí o nosso dividendo recebido mensal aqui com o DEVA11, veja que a gente está falando no fundo que teve início em novembro, meus amigos, 2020, isso de negociação, ele veio aqui legal, pagando bons dividendos, estratégia bacana, depois subiu, só bateu R$143 e começou a cair, nunca mais recuperou, quer dizer que não vale a pena? Não, e muito pelo contrário, vale a pena, é um baita fundo, porém o pessoal não compreende como funciona esse fundo e hoje a gente vai entender um pouquinho melhor, olha só, aqui no Funds Explorer o que a gente tem? Ele tem uma negociação média de R$29.043 negociações liquidez diária, veja só que o último provento foi de R$0,56, este mês, este mês foi anunciado ontem, é o que ele vai pagar agora em, agora em dezembro, aqui ainda não atualizou no nosso Funds Explorer, mas já vou mostrar para vocês, o meu status investe já está aqui, este mês agora de dezembro, anunciou aí o dia 7 de dezembro, vai ser pago no dia 14 o equivalente a R$0,90, veja que ontem a cota fechou a R$87,90, foi descontado, hoje ela abriu a R$87,00 redondo e ela já está subindo aqui R$0,46, veja também que eu comprei, meus amigos, ontem comprei aqui uma cotinha de Deva11 por R$87,31, comprei aqui dia 7 do 12, eu comprei, o que aconteceu? A cota subiu, fechou R$87,90 e hoje ela já está mais cara do que eu comprei, ou seja, além dos R$0,90 que eu vou receber, aqui eu ainda comprei mais barato do que o valor de hoje, então foi um bom investimento, como fazer isso, como é que você sabe, você acertou? Não, eu não acertei, isso significa conhecer o fundo e como é que a gente faz para poder conhecer? É simples, está aqui, a gente passa em vários sites, mas o principal aí é o relatório gerencial, mas vamos lá, vamos lá que eu vou mostrar para vocês, atenção, desconto de 13%, a cada R$0,87 você compra R$1,00 de patrimônio, ele vale R$101,20, o que isso significa? Que tudo que ele tem dentro da sua carteira, seus investimentos, se você dividir pelo número de cotas, a gente chega nesse valor, só que o mercado é que precifica, o mercado está pagando R$87,33, está caindo, está caindo, estava R$87,43, vamos visualizar, isso é nesse momento, pode ser que fecha acima ou pode ser que fecha abaixo, estou gravando por volta do meio dia, continuando, aqui eles vão explicando sobre o que é o fundo DEVA, mas eu posso mostrar para vocês ele rapidamente, veja, a gente tem aqui, ele é um fundo, meus amigos, com uma taxa de 0,20 de administração, taxa de gestão de 1%, então temos aqui 1,2 de taxa, mais 10%, a taxa de performance, sobre o QCD e 100% do CTI, ele vem batendo essa taxa, então tem essa taxa aqui também, que a gente está pagando, dando continuidade, olha só aqui, desde o seu IPO, ele traz as redes de R$33,26 aqui em dividendos, quem comprou desde o comecinho lá em novembro, veio recebendo todos esses dividendos, já recebeu R$37,84 em dividendos, então olha que a gente está aqui na vantagem, porque que eu digo que está na vantagem, porque meus amigos, o fundo, ele não iniciou a R$146,00, ele não iniciou aqui nessa contratação, viu, ele iniciou na média de R$100,00, então quem comprou nessa média R$118,00, vamos falar que você comprou R$118,00, você ainda está na rentabilidade, porque ele te pagou mais de 30% em proventes, e lembrando que você teve chance de reduzir esse preço médio, ir comprando aqui R$104,00, comprando R$97,00, comprando aqui R$93,00, teve chance de ir comprando cada vez mais barato, e também aumentando o número de cotas e aumentando o dividendo, e não acaba por aqui, porque mês que vem tem mais, todos os meses aí ele vai estar pagando, se não tiver nenhum problema, dando continuidade, veja que ele nos últimos 12 meses pagou R$14,28,00, está aqui, beleza? E quando a gente desce mais um pouquinho, olha só o que a gente tem aqui, uma simulação, aparece que estamos perdendo, inclusive para a poupança, mas é pouca coisa, montante, investido no DEVA, seria de R$49,997,00, ou seja, não teria rendido nada, e você ainda teria perdido, porém, a gente tem o que? Rendimentos, recebemos esse rendimento, poderia ser reinvestido, entre outros pontos aqui que não são levados em consideração, e o valor patrimonial, ele evolui em fundos dessa categoria, dificilmente evolui, a não ser que ele faça um bom, bom negócio mesmo, mas veja, temos registro R$99,00, temos registro R$95,00, e agora ele está a R$101,00, então oscila, mas está aqui nessa média, até ganhou aqui um pouquinho, vale a pena investir em DEVA11, ele traz aqui para vocês essa reflexão sobre o yield que ele pagou, e contudo a gente tem que analisar bonitinho, como fazer? Relatório, está aqui, esse é o último relatório, só clicar, vai abrir para vocês, esse aqui é o Funds at Spore, tem também no Status Invest, e vamos lá para o Status Invest agora fazer essa análise rápida, ele oscilou de R$83,00 nas mínimas a R$104,00, atualmente a R$87,00, está caindo, meus amigos, estava subindo em pouca hora, agora já começou a cair, então veja que o mercado vira, rapidamente o mercado vira, pode ser alguma notícia? Então pode ser ao passageiro também, veja meus amigos que a gente tem aqui um desconto agora, já atualizado aí, já aumentou para 14%, viu? Contamos com mais de 125 mil cotistas, temos uma baita liquidez de R$3.142.000, e com esses R$0.90 que ele vai pagar este mês, eu estou aí com 61 cotas, comprei uma cotinha ontem, como eu mostrei para vocês aqui, olha só, comprei aí uma cotinha de DEVA11, comprei 20 de TOD, tem vídeo de TOD, inclusive o próximo aí vai ser Rect, comprei também uma cotinha, e quanto vão me render aí este mês? Veja só, 61 cotas cotas vezes 90 centavos aí, este mês tem 54,90 em dividendos, veja que em dois meses aqui ó, já dá para comprar tranquilamente, né? A cada dois meses eu posso comprar uma cotinha de DEVA11 sem tirar um centavo do meu bolso, mas e mês passado? Quanto que eu recebi? Mês passado eu tinha 60, né? 60 cotas, como ele pagou 56, recebi 33,90. Somado a esse 57 que eu vou receber agora, dá para comprar também a cota do mesmo jeito, entendeu? Então, sem mais, sem menos, meus amigos, somente reinvestindo aí, eu vou comprando pouco a pouco, né? Aí a gente pega inteiro com um pouquinho ali que a gente vai estar recebendo de salário e vai aumentando o número de cotas. Os dividendos, eles podem oscilar, tem mês que vai pagar menos, né? Mas, um ponto aqui que voltou a acontecer e eu avisei para vocês, inflação, ela voltou a aparecer. A gente deve visualizar os dividendos aqui mais tranquilos, essa queda nos proventos aqui deve finalizar, ela vem, vem acontecendo desde julho, onde a gente teve o primeiro mês de deflação. Aí, veja só, 1,41 caiu para R$25, caiu para R$1, caiu para R$55. E aí? Nos próximos meses a gente deve visualizar essa situação melhorando. Veja que ele fez uma subscrição, este ano ainda o mercado não gostou muito dessa subscrição, porque ela foi um pouquinho abaixo, viu? Do valor de base, mas foi pouca coisa, foi mixaria, 11% somente. Descendo, a gente consegue visualizar o quê? Lá no Status Invest, ele vai mostrar para vocês, os FIS que possuem um DEVA na carteira, tem aí IRDM, né? A galera gosta demais de IRDM, está aqui, se você compra IRDM, 11% do IRDM é DEVA, viu? Você gosta do Kizu? Ele tem aqui também na carteira, BCRI, tem também, viu? Então tem diversos fundos aqui, muitos até conhecidos aqui pela galera, onde a gente tem cotas de DEVA11 lá dentro. No finalzinho a gente consegue visualizar o quê? Relatório gerencial, o último foi esse aqui, divulgado, meus amigos, em 18 de novembro, referente a quando? A outubro, que eu cliquei lá no Fans Explorer, tem também. Basta a gente descer, que ele vai trazer para vocês a seguinte visão. Aqui embaixo, divulgação dos rendimentos, quinto dia útil, pagamento, décimo dia útil. É assim que eu sei o dia para comprar. Eu tenho até o quinto dia útil para comprar e ter direito a receber os dividendos do mês. E o que eu fiz? Quando eu recebo o salário, se eu achar ali que está caindo, está caindo bastante, está um valor interessante, o que eu faço? Eu vou lá e compro um pouquinho durante o mês. Fora isso, eu vou observando até o quinto dia dia útil para poder comprar mais uma cotinha. E olha só, dia primeiro foi na quinta-feira, então tivemos um, dois. Sábado e domingo não conta. Então, três, quatro, cinco. Foi aqui no dia sete. Basta você fazer essa contagem. Final de semana e feriado não é dia útil. Você conta e você tem até esta data para estar comprando aí e tendo direito a receber esses proventos. Para quem não conhece, o DEVA11, eu vou trazer um vídeo muito em breve para vocês com o relatório de novembro atualizado. Por isso que eu não vou mostrar para vocês aqui agora. Mas ele é um fundo majoritariamente de CRIs. Então, a gente pode chamar ele sim de um fundo de papel. Tem CRI, tem outros fundos imobiliários na carteira e a sua indexação aqui, ela está na maior parte em inflação. Por isso a gente sofreu com deflação. E devemos aí visualizar nos próximos meses o quê? Uma melhora. Por isso que eu quero trazer o próximo relatório gerencial para vocês. Deve sair ali por volta do dia 20. Vou trazer atualizado mostrando para vocês que a nossa receita, ela vai ter aqui uma evolução. Eu vou mostrar para vocês tudo bonitinho. Olha só o resultado de outubro, 7.8 milhões. A situação já melhorou. Setembro caiu para 7.6. Veja que em agosto a gente ainda tinha uma receita de 13.9, que foi o que foi distribuído e o resultado, meus amigos, foi até negativo. Foi até negativo. Receita, como é que está as receitas? Veja que de junho para cá a gente teve deflação, então fomos perdendo receita. Ela vinha em maio, 28 milhões. Receita, 22. Essa média aqui é 20. Aí caiu para 16. 16.3 conseguiu segurar 9 milhões e outubro já teve 10. Porém, a gente voltou até deflação. Então veja só. Vamos aí analisar os próximos resultados se a nossa receita ela vai voltar a aumentar. Ela aumentando, a gente deve visualizar uma melhora também nos dividendos. Está aqui a reflexão em pagamento. Em 41, 25, 55, 56, que foi o que foi pago em outubro. E o próximo já vai mostrar para a gente os 90 centavos que foram pagos, que serão, aliás, pagos agora em dezembro. Então, no mais, meus amigos, esse foi o vídeo de hoje. Qualquer dúvida, deixem para a gente nos comentários. Eu vou finalizando por aqui. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Um forte abraço, uma ótima semana e bons investimentos!